Salve, salve meus chegados, tudo tranquilo com vocês, aqui quem fala é o World Spawner, seja mais bem-vinda, mais um vídeo no canal Bom pessoal, nesse vídeo vou estar trazendo pra vocês aqui um novo áudio de espadas com efeitos especiais para Minecraft, Pocket Edition Efeitos mais ou menos, só pra vocês terem uma noção de como tá incrível, efeitos mais ou menos como esse aqui ó Escuta só, olha Olha só O que Doideira Que é esses efeitos Tem muitas espadas, acho que mais de 30 espadas aqui Eu vou mostrar como vocês vão estar conseguindo ela, vou estar mostrando as opções que você está ativando ela As opções de desenvolvimento lá, jogabilidade experimental, vou estar mostrando tudo pra vocês nesse vídeo Então conto com o like de vocês, conto com a sua inscrição, se você pudesse tornar um membro, cara Muito obrigado aos membros que estão chegando no canal aqui, me motiva demais, cara Eu vou estar lançando um servidor do Discord em breve com novidades para os membros também, tá Benefício para os membros aí, com o servidor do Discord Todo mundo vai poder participar, mas benefício exclusivamente para os membros E em breve vai ter muitas novidades incríveis aqui no canal, beleza? Então conto com o like de vocês, conto com a sua inscrição, me ajuda a chegar a 10 mil inscritos, cara Se eu puder mandar esse vídeo para algum amigo seu, para algum grupo que você estiver aí, vai estar me ajudando muito E muito obrigado pelas mensagens de apoio também, eu estou, graças a Deus, está tudo melhorando sobre a Covid aqui Eu estou com os resultados leves, mas em breve isso vai passar Então chega de enrolação, galera, e bora para o Gameplay Bom pessoal, então, eu já mostrei essa espada aqui, Creeper Sword Tem muitas outras aqui, se você acessar a salva de espadas aqui, ó Tem muitas, eu já vou estar coletando alguma aqui Tem essa Bedrock Sword, Blaze Sword, Skeleton Sword, Cactus Sword E bom pessoal, a primeira é essa Bedrock Sword, o que é que a gente vai clicar nela? Vamos ver se tem algum efeito nela Provavelmente vai ter isso aqui em mob, eu vou testar depois para vocês aqui Talvez ele esteja pegando algum mob Outra graça de Blaze aqui primeiro, ó, como vocês podem ver, o Blaze vai fechar um Blaze E você pode voar E opa, você pode voar, eu falei do Blaze, cara, você pode voar e tem o negócio do Blaze aqui Opa, opa, e joga fogo ainda, hein E ele lança algumas bolas de fogo ainda, depois que você está no alto, né Creio que seja isso, cara, ó Bom pessoal, eu passei aqui para o Survival E a gente está conferindo o que esses ladrões estão fazendo Essa primeira é a Mediabizid, opa Ela quebra até que rápido Ela quebra até que rápido essas coisas, velho É, a Mediabizid quebra rápida, Bedrock Sword Ela quebra rápida as paradas, tipo uma picareta, cara Será que ela é tipo uma picareta essa espada? Olha, quebra tudo rápido, olha aqui Vamos bater no zumbi para ver Ela tem um dano até que bom Tem uns 18 de dano, é um dano até aceitável Tá, todos os efeitos tem na página do criador na descrição, beleza Olha só Olha só Eita 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 Caramba Olha o efeito dessa aqui, meu amigo Caramba Olha o efeito desse aqui Que que é isso, cara? Olha o efeito dessa espada Olha o tanto de Fireball, mano Olha o tanto de Fireball Chega até a lagar o MediCraft, cara Tá insano esse efeito aqui Apelão Esse Ender Sword Você teleporta para onde você quiser, moleque Olha Você teleporta para onde você quiser, cara Que da hora Deixa você bater no cara Ah não E Nossa, nem dá tempo Engano o bichinha Bateu uns hits neles aqui De boa E ele dá bastante dano E temos aqui a espada de Esmeralda, cara Que é... Mas... Para você conseguir esse aqui, se não engano Você ganha aquele efeito da vila Que ganha desconto Não sei como funciona Acho que você tem que estar lá na vila Para ficar funcionando, né Mas beleza Dentro daqui Tá de Call Sword Eu não sei o que que faz De Call Sword aqui Temos o de Clock Sword aqui também Opa O que que acontece, cara? Não sei Pode ser alguma coisa Eita a velocidade que o cara fica, meu amigo Olha a velocidade que o cara fica, meu amigo Que que é isso? O cara fica veloz Vamos ver a força dela Uma força até a velocidade Mas o cara fica veloz Só que se você parar A velocidade já para também Você tem que ir reto Não pode bater no bloco e ficar, né Vamos ver Ativou Olha a velocidade Ah, já bateu no bloco Ela perde a velocidade Ela vai perdendo Mas olha a velocidade agora não fica Agora perdeu a velocidade Cara, tá insano demais Esse efeito aqui também Vamos continuar tá mostrando aqui os efeitos aqui Vou tá pegando outros aqui Vou tá testando os efeitos Essa gloss Que que é isso, mano? Vai dar uma queda lenta Rapaz, ficou até branca a tela aqui É só dar queda lenta Não dá mais nada não O cara não consegue te bater Caramba, meu filho O PL teleporta isso ainda Ele não consegue te bater Que é Agora eu consegui E quebrou A de Glaze é um hit só e quebra E mais mata com um hit também Temos a Glowstone Sword Que não sei porque Acho que ela dá iluminação a noite, cara Se eu não tá enganado Ela dá iluminação a noite Pode ter essa Tá batendo o hit dela aqui Mas ela dá iluminação a noite Tem essa Glass Sword aqui Que eu não sei porque que serve também Vou tá testando ela aqui Vamos ver aqui Tem uma folhinha, cara Que não sei nem pra que que serve também Essa folha Deve ter algum efeito Será que ela spawnar mato? Ah, spawnar mato Olha, grande efeito dela Aí, spawnar o matinho aqui Adorei, ó Que beleza Ficou, ó Você pode estar colocando os matos Nessas redondezas aqui Bem da hora Ai, Sword Opa Você pode andar sobre as águas Cara, que da hora Vou até fazer uma conta pra lá Pra mostrar melhor pra vocês Rapaz Toda hora Andar sobre as águas aqui De boa Aqui, ó Você pode andar sobre a água E mata, você congela o limito aí Eita Você come Você joga Você joga Fireball Eita 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 Que épico que tá Eita Caramba Meu amigo Eita Peguei até fogo Vambora Vamos botar daqui Deixa eu comer uma comidinha aqui Pra regenerar a vida Que se não vai acabar morrendo aqui Ih Rapaz Que trebroso Que trebroso Ih, vou morrer de novo Não é possível, meu amigo Que épico Que essas espadas com efeito, cara Que épico Tem uma de magma aqui, Sword Aqui também Que eu não sei qual que é o efeito dela Esse magma Não sei porque que serve ainda Pode ser algum efeito especial no Nether também Não vou mostrar todas as espadas não Vou estar mostrando só algumas pra vocês aqui Só as mais básicas Só pra vocês terem noção Quero mostrar uma que eu achei interessante Essa aqui, ó Essa aqui eu achei interessante Por quê? Vocês vão ver porque que eu achei interessante Vou estar pegando só mais alguns aqui Só pra gente ver Bah Essa aqui mata com magia, né? Essa aqui que mata com magia Oh, beleza Beleza Não faça a mínima ideia porque que serve Essa de obsidio Mas beleza Você bater num pigman não vai dar nada Tá Essa aqui que eu queria ver Slime, ó Você invoca um slimezinho pra você andar nele, olha Que interessante que fica, cara Você invoca um slime Pra andar Pra tipo, olha o slimezinho E agora se você sair dele, ó Ele vai te defender Ele vai ser um bicho que vai te defender Ele vai ser um bicho que vai te defender, ó Vamos bater no jungle Ah, não Ele vai te defender Eita Sai daqui, meu filho Ele vai matar aqui Sai daqui, slime Ele era pra defender Ah, só que você tem que manter a espada na mão Se você tirar ela da mão Não funciona, né Deixa eu tentar mostrar de novo pra vocês aqui, ó Invocou Fora eu saio E ele vai precisar lutar com ele, ó Vai lutar Vai slime Luta lá O slime nós vamos lutando aqui, sincero Vai slime Luta com ele aí, meu filho Vamos ver se esse cara é bom É, o slime é bem bicho Mas beleza, né? Bem buchinho, coitado Tem essa netherstar sua Acho que eu não faço a ideia Que que serve Essa netherstar sua Aqui Opa Não, não quero slime não Não, quero essa aqui Não faço a medida E aí tem essa Lápula Azul Que você ganha Opa, você ganha Acho que XP com ela Alguma coisa assim Em relação a ela Dá uma XP Jungle Sword O que acontece? Quando você clica naquela Naquela negócio de A O cipó Ele transforma o bloco em outro bloco Outras coisas assim Se não me engano, cara Mas é bem da hora Você ganha absorção Reduz o seu coração Você ganha absorção também Muito interessante Cara, as opções Se você tá conseguindo Isso aqui é muito simples Vou estar mostrando agora As opções pra vocês aqui Tem que ativar todas as opções De jogabilidade experimental Aqui Essa 1, 2, 3, 6 opções aqui Não marca a Game Task E nem a Recursos Molang Que vai estar funcionando Corretinho pra vocês Pra você ter conseguido Essas armaduras Vocês vão conseguir Todos esses locais Tem templo No... Em templo você consegue Deixa eu pegar A bancada de trabalho Que é melhor que eu mostro pra vocês Nos templos Nas dungeons Nas dungeons do nether Vários locais Nesses locais Assim você consegue Ter acesso A essas espadas Em pescação Em pescação Tipo assim Se você pescar na jungle Você tem a chance De conseguir A espada da jungle Entendeu? É bem esse esquema mesmo Tá tudo As informações também Tá na página do criador Cara Eu demorei pra falar pra vocês Mas eu falei aqui Vamos ver se tem algumas Spots possui craft Eu acho que algumas Possui craft Não sei Vamos dar uma olhada Não, possui algumas coisas Possui craft Mas não são as espadas Algumas espadas possui craft Você pode estar craftando As outras você tem que Tá achando aí mesmo E né Achando aí E fazer a sua exploração Pescando Nas dungeons E acho que em trocas também Então cara Tá muito interessante esse addon O download é muito simples É em MC Addon Tem em .zip também Se você quiser em .zip Tá lá na página do criador Se você quiser em MC Addon O download não é na descrição Beleza? Junto com os créditos Então se você não sabe Se está no .mc addon Se você não sabe se está no .zip Vai lá na página do criador E baixa por lá Que tá no fim É na página dele lá É muito simples ver se você tá baixando Cara, quando você gostou Conta com o like de vocês Esse addon tá incrível Vale muito a pena você estar jogando aí No seu mundo Deve estar com seus outros addons aí Então cara, deixa o seu like Se você puder fortalecer Se você tá ajudando o melhor do canal Eu vou estar agradecendo demais E espero que eu tô voltando com mais vídeos frequentes pra vocês Se inscreve no canal se não for inscrito cara Me ajuda muito Um abraço desde já pessoal E fiquem bem Tchau 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 Tchau